O advogado baiano César Oliveira está comigo no telefone. Bom dia, doutor César. Bom dia, Varela. Bom dia, senhores ouvintes da Rádio Clube FM, do programa Acorda para a Vida. É um prazer para mim estar falando novamente com você, Varela. A ação popular responsabilizando o ex-governador Paulo Soto, por doação indevida de terras na ilha do Urutrão, em Cozo, no sul do estado, beneficiando o senhor Gregório Preciato, que é cunhado de José Serra. Não é isso? É. Agora, a pergunta que eu faço. Onde está a responsabilidade do ex-governador Paulo Soto? Varela, a Bahia vai ficar escarricida quando tomar conhecimento dos detalhes desse ato somamente irresponsável do ex-governador. A ilha do Urubu, ao contrário do que faz entender o advogado do ex-governador do jornal à tarde, não se trata de lotes que foram doados pelo governo do estado da Bahia, dando a entender que teria sido um loteamento popular. Absolutamente. A ilha paradisíaca, avaliada atualmente em 150 milhões de dólares, que foi doado a um grupo de pessoas paupérrimas, digamos assim, que não tinha posse sobre a região, porque era uma região de conflito, de violência, de arma, com diversos grupos querendo se aproximar, se apropriar dessa área, dessa área valiosíssima. Muito bem. O governador passando por cima da... O então governador passando por cima do principal objetivo dessa lei que propicia a doação, que é assentar pessoas que tenham a posse de 20 anos ou mais, ali não havia posse alguma, resolveu, bem molentemente, sem nenhuma preocupação jurídica, sem nenhuma preocupação com as confrontações, sem nenhuma preocupação com a prova de que havia essa ocupação mansa e pacífica, doar essa terra, que um mês depois foi alienada por um milhão de reais para um intermediário de um gringo, para logo depois ser alienada novamente por 13 milhões de reais. Mas a quem pertence agora esta ilha do Urubu? Pertence a um milionário belga, considerado um dos quatro homens mais ricos do mundo, um tal Felipe Neus. Esse Felipe Neus, basta que qualquer pessoa vá à internet, e lá coloque o nome desse cidadão, e vai ver que é um elemento todo envolvido com questões de terra, principalmente na exce de praia brasileira. Quer dizer, nós temos aqui a nossa área de praia, a nossa costa, submetida à fanha desse cidadão. Mas, Valéria, eu quero lhe dizer algo que torna essa questão do Urubu ainda mais grave. É que um tal cidadão, Gregório Preciado, esse cidadão é caixa de campanha do atual governador de São Paulo, Zé Serra, é sócio de Zé Serra, e é arrecadador de campanha do presidenciado de Zé Serra. Esse cidadão se dizia proprietário de lá da ilha do Urubu, era ele que brigava com esse pessoal, a quem Paulo Souto acabou beneficiando, e tinha uma escritura de empréstimo no Banco do Brasil de 5 milhões de reais e deu à ilha como garantia do empréstimo. Muito bem, no processo em que ele litigava contra essa família Martins, que afinal foi beneficiada pelo ato irresponsável do ex-governador, Nesse processo eles fizeram um acordo, Preciado e a família Martins. Por que fizeram o acordo? Para que pudesse o governo do Estado dar a terra à família Martins. O senhor Gregório Preciado, por isso, recebeu 8 milhões e meio de reais. Além do imenso prejuízo que ele deu ao Banco do Brasil, porque ele não podia fazer acordo nenhum, uma vez que o imóvel estava apenhorado, isso é óbvio. Então quantas irregularidades foram praticadas aí? 8 milhões e meio, 5 milhões e tal, e esse cidadão é caixa de campanhas do Zé Serra. Então eu estou autorizado a crer que o ato do governador, que beneficiou indiretamente esse preciado em 13 milhões e meio, porque 8 milhões e meio ele recebeu para desistir do processo, e 5 milhões era o valor da garantia dele do Banco do Brasil, do empréstimo que ele tomou. Então, um sujeito que é beneficiado em 13 milhões e meio, com um ato gracioso do governador, esse governador, no meu entender, no entender do direito administrativo brasileiro, praticou ato de indagidade administrativa e será responsabilizado por isso. Isso não há a menor dúvida. Agora, a ação, a ação proposta na justiça, é isso? A ação está na base da fazenda pública e passará até o Ministério Público como titular. Porque pela natureza da ação, a ação popular, que é uma ação de caráter democrático, é quando um cidadão, um eleitor, qualquer um eleitor, qualquer um cidadão, se insurge contra qualquer ato que afonte os bens públicos de interesse de todos. Então, a legitimidade para isso, após a propositura da ação, passa a ser do Ministério Público. Eu não tenho dúvida que o Ministério Público baiano e a magistratura baiana, sabe, era a proibir essa imoralidade, essa excrescência. Não é preciso, galera. O mínimo que poderia ser, em uma terra tão valorizada, tão objeto de tanta cobiça, era que o Estado fizesse uma concorrência e alienasse, se até fosse o caso, mas essa alienação, não revertisse o capital para os interesses do povo. Não entregar um negócio desse, que vale 150 milhões de dólares, entregar graciosamente a um político. E esse Gregório Preciado responde a inúmeros processos devido à sua aproximação dele com o governador de São Paulo. Veja você que lá na internet tem lá um perdão do Banco do Brasil para um empréstimo por ele contraído de 55 milhões de dólares. O Banco do Brasil perdoou esse empréstimo na gestão de Fernando Henrique, de tal maneira que o Ministério Público Federal denunciou toda a diretoria do Banco do Brasil. E ele também, por mais essa imoralidade, quer dizer, é um cidadão que sobre ele pairam toda uma série de dúvidas, mais do que de dúvidas, de certeza, de especulação, dessa sanha de se apropriar de coisas que são de uso comum. Então é uma vergonha para nós e eu fico estarecido porque ao ler o processo, o processo de doação, galera, você se tiver acesso a isso, são 40 folhas, galera. Um negócio ridículo que não se presta nem para doar 50 metros quadrados de terra. Imaginem a ilha dela dessa cercada de tanta polêmica, cercada de tanta polêmica. Agora, doutor César Oliveira, o atual governador Wagner, ele pode se manifestar no processo? O que é que ele tem que fazer? Ele não só pode, como deve. Ele tem o dever, também, para que não incida em delito de prevaricação, de se manifestar na Lídia através de um dos procuradores do Estado. Enfim, Varela, não houve nada, nenhuma cautela, nenhuma responsabilidade, nenhum ato ritual foi respeitado, todo no afã de entregar o patrimônio baiano a esses dois especuladores internacionais. No dia... Acho muito difícil o doutor Paulo Souto se sair dessa enrascada. Tá bom. Isso, inclusive, está aqui no Transparência, já está no Bahia Notícias. Paulo Souto, no dia 20 de novembro de 2006, no apagado a luz do governo dele, depois que ele já tinha perdido a eleição. Isso é importante registrar. Eita, o bicho pegou, hein? Doutor César Oliveira, obrigado pela entrevista. Satisfação, bom dia, Varela. Bom dia.